salve rapaziada beleza tô aqui com um vídeo aqui pra poder ajudar aí um inscrito aí um inscrito Jean que comentou no meu vídeo né meu vídeo ele comentou o seguinte comprei o ps3 a pouco gostaria de vídeo gostei do vídeo né não consigo salvar jogo memori card de ps2 ok no ps3 consegue me ajudar eu vou tentar te ajudar cara era primeiramente quando você for jogar alguns jogos de seja ps2 ps1 você tem que vir aqui no utilitário memori card e ver se já está criado ok no caso aqui na parte play 1 é a mesma coisa do play 2 ok o ps1 quando você jogar no ps3 ele o videogame vai entender que você está rodando um jogo de play 1 ok certo então ele você ele vai se comportar como um emulador de play 1 só que tem um detalhe você pode criar os memori card no ps3 você não tem como inserir sem um adaptador lógico existe um adaptador que você possa colocar os memori card de play 1 e play 2 mas esse adaptador é muito raro de achar e legal até que você nem precisa utilizar esse esse tipo de adaptador a não ser que você tem um save que você queira que você queira passar para o videogame mas também há outros métodos de fazer isso não precisa ser exatamente com aquele adaptador ok mas isso não é o mérito do vídeo que o que acontece vocês teriam que criar aqui no caso que eu estou jogando mais jogos de play 1 eu tenho dois memori card inseridos se eu quiser um terceiro memori card com megabyte eu venho aqui boto criar mais um memori card ok eu não vou mexer porque eu estou jogando alguns jogos eu não quero ter o risco de perder algum save ok mas no play 2 é a mesma coisa utilitários é utilitário de dados de ps2 no caso aqui ele já está salvando automaticamente em alguns temas algumas coisas talvez eu possa aparecer a opção de criar como como aqui ó depende da versão do software que vocês estiverem utilizando mas videogame se comporta da mesma maneira tanto do ps1 como ps2 como ps3 você cria o memori card e esse memori card diferente do do play 1 que são inseridos as tarjetas de memori card de 1 megabyte o play 2 ele vai precisar criar uma vez só entendeu dependendo a vez ele nem cria ele cria arquivo como esse aqui ó no psp tá vendo aqui ó ps2 ele cria esses arquivos aqui dependendo da versão do software que vocês estiverem usando dependendo da versão vai aparecer uma opção assim ó pra você criar ó tá vendo o criar o memori card certo como o play 2 ele tem ele tem memori card de 8 megabytes 16 32 64 128 e por aí você vai dependendo da versão do software do videogame nem vai aparecer essa opção só vai aparecer nos arquivos aqui o videogame vai entender que há um memori card que não tem um número restrito e ele vai assim então criar né memori card com sem 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 um limite vamos dizer assim entendeu então se você entrou no jogo e criou um arquivo desse aqui automático certo significa que o memori card já tá salvo né então dependendo da versão do software vai ter que criar um memori card depois de criado o play 2 vai ficar com esse aspecto aqui só os ícones beleza galera galerinha eu vou deixar aqui o link do vídeo né onde o amigo teve a dúvida espero que tenha esclarecido aí né a dúvida do amigo se não se não esclareci tem tem né galera pelo menos eu acho que é importante a gente tentar a gente tentar esclarecer as dúvidas inscrito né no meu caso aqui eu acho que eu criei faz muito tempo e eu não vou poder apagar esses jogos aqui eu não quero perder os meus jogos estão salvos aqui mas no caso do play 1 ele ele requer você ficar criando os memori card beleza galera galera eu vou fechando o vídeo por aqui espero que tenham gostado espero que eu tenha aí né eu espero que eu tenha aí esclarecido a dúvida do gian ok gian se esclareceu tua dúvida você vai aí e comenta no vídeo aí para poder ver se deu certo para você beleza galera forte abraço a todos aí não esqueça de deixar aquele like correto também acompanha as lives aí do canal que eu tô também fazendo muita live de jogos de clássico eu peguei um lote enorme de jogos de ps1 e tô jogando tô jogando até o medalha de honra né tô jogando uma versão uma versão que é legendada em br nossa tá falando aquele jogo é fantástico ainda você entendendo mais a história aí podendo né podendo saber um pouco mais do conteúdo fica muito bacana acho que as produtores hoje em dia tinham que lançar jogos apenas né pelo menos legendados pelo menos né porque é um é uma diferença muito grande você entender a história então tô muito tô muito focado jogando a medalha de honra você era do 1 até todos então comecei lá na origem lá o clássico lá medalha de honra beleza então quem quiser acompanhar lá geralmente eu faço à noite muito obrigado aí pela participação não esqueça de deixar aqui lá e se você não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações beleza galera forte abraço até o próximo vídeo valeu fui